Aú, 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 os animais no meu quintal 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 Lá tem uma galinha Lá tem um sapinho Lá tem um petinho Lá tem um cachorrinho Au, 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 os animais no meu cupom Au, 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 os animais no meu cupom Lá tem um gatinho Lá tem macaquinho Lá tem passarinhos Lá tem elefantes Au, 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 os animais no meu cupom Au, 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 os animais no meu cupom Deus criou os animais E fez tudo para o seu amor Criou isso e muito mais Com muito amor Deus criou os animais E fez tudo para o seu amor Criou isso e muito mais Com muito amor Au, 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 os animais no meu cupom Au, 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 os animais no meu cupom Lá tem um patinho Lá tem um leão Lá tem um peru Lá tem um porquinho Deus criou os animais E fez tudo para o seu amor Criou isso e muito mais Com muito amor Deus criou os animais E fez tudo para o seu amor Criou isso e muito mais Criou isso e muito mais Sou feliz Porque eu tenho o amor de meu Jesus Dentro de mim Ah, sou feliz Porque eu tenho o amor de meu Jesus Dentro de mim Solta o céu, DJ! E fez tudo para o seu amor de meu Jesus Dentro de mim Pézinho pra frente Pézinho pra trás Eu vou girando com o dedo na ponta do nariz Pézinho pra frente Pézinho pra trás Eu vou girando com o dedo na ponta do nariz Pulando pra frente Pulando pra trás Eu vou girando de um pé só e não posso cair Ah, 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 sou feliz Porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, 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 ah Olhando pra baixo, eu vou gritando aleluias pra você, ouviu. Olhando pra cima, olhando pra baixo, eu vou gritando aleluias pra você, ouviu. Ah, sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim. Ah, sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim. Dançando! Uh, simbora! Pézinho pra frente, pézinho pra trás, eu vou girando com o dedo na ponta do nariz. Pulando pra frente, pulando pra trás, eu vou girando de um pé só e não posso cair. Olhando pro lado, olhando pro outro, eu vou dançando bem mole, é só pra você, ouviu. Olhando pra cima, olhando pra baixo, eu vou gritando aleluias pra você, ouviu. Ah, sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim. Ah, sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim. Ah, sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Pés e um pra frente, pés e um pra trás Eu vou girando com o dedo na ponta do nariz Pulando pra frente, pulando pra trás Eu vou girando de um pé só e não posso cair Olhando pro lado, olhando pro outro Eu vou dançando bem mole e vai só pra você rir Olhando pra cima, olhando pra baixo Eu vou gritando aleluias pra você ouvir Ah, sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Vamos, criançada! Ah, sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Olá, amiguinhos! Vocês sabem quem são esses? Então vamos começar! Quem é que é esse? Sabe? Quem é que é esse? Será que você sabe? Quem é que é esse? Sabe? Quem é que é esse? Me diz, você sabe? Eu vou te dar cinco segundos! Cinco, quatro, três, dois, um! E aí, já sabe? Ele é o... Cebolinha! Quem é que é esse? Sabe? Quem é que é esse? Será que você sabe? Quem é que é esse? Sabe? Quem é que é esse? Me diz, você sabe? Eu vou te dar cinco segundos! Cinco, quatro, três, dois, um! E aí, já sabe? Ele é o... Ele é o Robin! Quem é que é esse? Sabe? Quem é que é esse? Sabe? Quem é que é esse? Será que você sabe? Quem é que é esse? Sabe? Quem é que é esse? Me diz, você sabe? Eu vou te dar cinco segundos! Cinco, quatro, três, dois, um! E aí, já sabe? Ele é o... É o Bob Esponja! Quem é que é esse? Sabe? Quem é que é esse? Será que você sabe? Quem é que é esse? Sabe? Quem é que é esse? Me diz, você sabe? Eu vou te dar cinco segundos! Cinco, quatro, três, dois, um! E aí, já sabe? Ele é o... Ele é o Chaves! Quem é que é esse? Sabe? Quem é que é esse? Será que você sabe? Quem é que é esse? Sabe? Quem é que é esse? Me diz, você sabe? Eu vou te dar cinco segundos! Cinco, quatro, três, dois, um! E aí, já sabe? Ele é o... Ele é um Homem-Aranha! Quem é que é esse? Sabe? Quem é que é esse? Será que você sabe? Será que você sabe? Quem é que é esse? Sabe? Quem é que é esse? Me diz, você sabe? Eu vou te dar cinco segundos! Cinco, quatro, três, dois, um! E aí, já sabe? Ele é o... Ele é o Patati! 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 Dez macaquitos pulavam em cima da cama, mas de repente apareceu um mosquito para assustá-los. Então, vamos cantar comigo? Dez macaquitos pulavam na cama, dez macaquitos, um se assustou por causa de um mosquito, e restaram apenas nove macaquitos, nove macaquitos, um se assustou por causa de um mosquito, e restaram apenas oito macaquitos, oito macaquitos. Pula vão na cama, oito macaquitos, um se assustou por causa de um mosquito, e restaram apenas oito macaquitos, oito macaquitos. Cinco macaquitos pulavam na cama, cinco macaquitos, um se assustou por causa de um mosquito, e restaram apenas quatro macaquitos. Quatro macaquitos pulavam na cama, quatro macaquitos, quatro macaquitos, quatro macaquitos, um se assustou por causa de um mosquito, e restaram apenas dois macaquitos. Dois macaquitos pulavam na cama, dois macaquitos, um se assustou por causa de um mosquito, e restaram apenas um macaquitos. Dois macaquitos pulavam na cama, um se assustou por causa de um mosquito, e restaram apenas um mosquito, e restaram apenas oito macaquitos. Dois macaquitos pulavam na cama, um se assustou por causa de um mosquito, e restaram apenas 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 um mosquito. Porque nessa selva não entra mosquitos E os macaquitos estão todos felizes com os seus amigos E de galho em galho pulam e divertidos Porque nessa selva não entra mosquitos Só assim os macaquitos se livraram daquele mosquito Você gostou dessa paródia? Se inscreva no canal Deixe seu like, tchau, tchau e fui! Tchau, tchau, tchau! E vou direto pra escola Lá eu aprendo e me divirto Lá é bem legal E o sinal já tocou Volto pra casa com o brilho lindo no olhar Ainda tenho tempo de correr e de brincar A noite é seu e de joelhos vou agradecer O que o Senhor fez por mim Todo dia, todo instante Sinto o meu coração pular de alegria Minha vida é de Jesus Ele é a razão do meu viver Todo dia, todo instante Sinto o meu coração pular de alegria Minha vida é de Jesus Minha vida é de Jesus Ele é a razão do meu viver Jesus Oh, 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 yeah Jesus Oh, 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 yeah Tenho saúde Agradeço a Jesus Inteligência Agradeço a Jesus Eu tenho força Agradeço a Jesus Pelo alimento Agradeço a Jesus A minha vida Agradeço a Jesus Minha família Agradeço a Jesus Os meus amigos Agradeço a Jesus E todo dia Agradeço a Jesus Todo dia, todo instante Sinto o meu coração pular de alegria Minha vida é de Jesus Ele é a razão do meu viver Todo dia, todo instante Sinto o meu coração pular de alegria Minha vida é de Jesus Ele é a razão do meu viver Jesus Oh, 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 yeah Jesus Oh, 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 yeah Vamos lá, criançada Vamos lá, criançada Eu também vou, eu também vou Vai ser demais Jesus Um, dois, três, macaquitos Quatro, cinco, seis, macaquitos Sete, oito, nove, macaquitos Dez, macaquitos Canto Um, dois, três, macaquitos Um, dois, três, macaquitos Quatro, cinco, seis, macaquitos Sete, oito, nove, macaquitos Dez macaquitos cantam Um, dois, três, macaquitos Quatro, cinco, seis, macaquitos Sete, oito, nove, macaquitos Dez macaquitos cantam E aí, gordinho? Fala Afim de dançar uma música aí? Que música é? Oxi, é o funk dos animais, é? É Eu sou uma fosta aqui, ó Eu sou uma fosta aqui, ó Au, 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 os animais no meu quintal Au, 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 os animais no meu quintal Au, 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 os animais no meu quintal Lá tem uma galinha Lá tem um sapinho Lá tem um petinho Lá tem um cachorrinho Au, 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 os animais no meu quintal Au, 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 os animais no meu quintal Lá tem um gatinho Lá tem macaquinho Lá tem passarinhos Lá tem elefantes Au, 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 os animais no meu quintal Au, 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 os animais no meu quintal Deus criou os animais E fez tudo para o seu louvor Criou isso e muito mais Com muito amor Deus criou os animais E fez tudo para o seu louvor Criou isso e muito mais Com muito amor Com muito amor Au, 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 os animais no meu quintal Au, 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 os animais no meu quintal Lá tem um patinho Lá tem um leão Lá tem um leão Lá tem um leão Lá tem um peru Lá tem um porquinho Lá tem um porquinho Você criou os animais E fez tudo para o seu louvor Criou isso e muito mais Com muito amor Deus criou os animais E fez tudo para o seu louvor Criou isso e muito mais Com muito amor Três, dois, um, vai Lá tem um leão Lá tem um leão Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Quem é quem ama Jesus? Então vamos lá! Jesus, bate palminha, quem ama Jesus, tira o pé do chão Quem ama Jesus, dá uma rodadinha, quem ama Jesus, faz um coração Bate palminha, tira o pé do chão, dá uma rodadinha, faz o coração Agora vamos pra segunda parte! É isso mesmo, Thaís, vai ser legal! Então vamos lá! Quem ama Jesus, dá um sorriso Quem ama Jesus, pula de montão Quem ama Jesus, manda um beijinho Quem ama Jesus, manda o seu irmão Dá um sorriso, pula de montão Manda um beijinho, pula de montão Manda um beijinho, amo seu irmão Dá um sorriso, pula de montão Manda um beijinho, amo seu irmão Agora, criançada, eu quero ver tudo ao mesmo tempo! Vocês estão preparados? Sim! Eu quero ver, hein! Bate palminha, tira o pé do chão Dá uma rodadinha, faz o coração Dá um sorriso, pula de montão Manda um beijinho, amo seu irmão Bate palminha, tira o pé do chão Dá uma rodadinha, faz o coração Dá um sorriso, pula de montão Manda um beijinho, amo seu irmão Bate palminha, tira o pé do chão Dá uma rodadinha, faz o coração Dá um sorriso, pula de montão Manda um beijinho, amo seu irmão Bate palminha, tira o pé do chão Dá uma rodadinha, faz o coração Dá um sorriso, pula de montão Manda um beijinho, amo seu irmão Que difícil! Mas nós conseguimos! Solta o céu, DJ! Ah, sou feliz, porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz, porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Pezinho pra frente, pezinho pra trás Eu vou girando com o dedo na ponta do nariz Pezinho pra frente, pezinho pra trás Eu vou girando com o dedo na ponta do nariz Pulando pra frente, pulando pra trás Eu vou girando de um pé só e não posso cair Pulando pra frente, pulando pra trás Eu vou girando de um pé só e não posso cair Ah, sou feliz, porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz, porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Olhando pro lado, olhando pro outro Eu vou dançando bem molenga só pra você rir Olhando pra cima, olhando pra cima, olhando pra baixo Eu vou gritando aleluias pra você rir Ah, sou feliz, ah, sou feliz, porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz, porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Pézinho pra frente, pezinho pra trás Eu vou girando com o dedo na ponta do nariz Pulando pra frente, pulando pra trás Eu vou girando de um pé só e não posso cair Olhando pro lado, olhando pro outro Eu vou dançando bem molenga só pra você rir Olhando pra cima, olhando pra baixo Eu vou gritando aleluias pra você rir Ah, sou feliz, porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz, porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz, porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim E aí, criançada! Vamos se divertir de um montão Eu quero viver com Jesus é muito mais legal Cante comigo! Eu sou criança Gosto de brincar Com papai e com mamãe Eu vou passear O barco e com meus amigos Vou me divertir Uma cor e brincar Eu sou mais feliz Faço tudo o que quiser 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 Crianças, abençoe a papai e mamãe, tá? Porque com Jesus nós podemos tudo! Eu sou criança Gosto de brincar Com papai e com mamãe Eu vou passear No parque com os meus amigos Vão me divertir Pular, correr, brincar Eu sou o mais feliz Faço tudo o que quiser 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 Papai me ensinou como ser forte pra vencer Com Deus no coração não temerei E tudo que pedir em oração receberei Somente o Senhor que eu seguirei Ontem eu sonhei com a cidade santa E nela tinha um rei E olhando me disse vinde a minhas crianças Mas elas são o meu reino Mãe me ensinou que tenho força em Jesus Me ensinou que Ele é poder Que devo andar na luz com o meu Jesus fazendo o bem Que tenho a salvação pra sempre amei Ontem eu sonhei com a cidade santa E nela tinha um rei E olhando me disse vinde a minhas crianças Mas elas são o meu reino Ontem eu sonhei com a cidade santa E nela tinha um rei E olhando me disse vinde a minhas crianças Mas elas são o meu reino Ontem eu sonhei com a cidade santa E nela tinha um rei E olhando me disse vinde a minhas crianças Mas elas são o meu reino Eu tenho duas mocinhas Com elas vou aplaudir Eu tenho uma boquinha E mostro os dentes quando eu quero sorrir Eu tenho um marizinho Com ele vou respirar Eu tenho duas perninhas Com elas posso pular E agradeço ao meu papai do céu Por me fazer feliz tão assim E quando me criou Em tudo pensou E fez tintim por tintim Eu tenho uma barriguinha Eu tenho uma barriguinha E guardo minha comidinha Eu tenho dois ouvidinhos E uso eles pra poder te ouvir Eu tenho muitos cabelos E eles E eles o pentear Eu tenho dois olhinhos E com eles eu posso enxergar E agradeço ao meu papai do céu Por me fazer feliz tão assim E quando me criou Em tudo pensou E fez tintim por tintim E agradeço ao meu papai do céu Por me fazer feliz tão assim E quando me criou Em tudo pensou E fez tintim por tintim Ah, eu tenho braço, tenho perna Tenho brato, tenho nariz Tenho boca, tenho olhos Eu escuto o fez Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Que legal! nauáááá Os animais no meu quintal Auááá Os animais no meu quintal Auááà Os animais no meu quintal Au au au, os animais no meu quintal Au au au, os animais no meu quintal Lá tem uma galinha Lá tem uns capim Lá tem um petinho Lá tem um cachorrinho Au au au, os animais no meu quintal Au, 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 os animais são meu quintal Lá tem um gatinho Lá tem macaquinho Lá tem passarinhos Lá tem elefantes Au, 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 os animais são meu quintal Au, 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 os animais são meu quintal Deus criou os animais E fez tudo para o seu louvor Criou isso e muito mais Com muito amor Deus criou os animais E fez tudo para o seu louvor Criou isso e muito mais Com muito amor Au, 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 os animais são meu quintal Au, 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 os animais são meu quintal Lá tem um patinho Lá tem um leão Lá tem um peru Lá tem um porquinho Deus criou os animais E fez tudo para o seu louvor Criou isso e muito mais Com muito amor Deus criou os animais E fez tudo para o seu louvor Criou isso e muito mais Deus criou os animais Com muito amor Com muito amor Ah, sou feliz Porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz Porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Solta o céu, DJ Ah, sou feliz Porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Pézinho pra frente Pézinho pra trás Eu vou girando com o dedo na ponta do nariz Pulando pra frente Pulando pra frente Pulando pra trás Eu vou girando de um pé só e não posso cair Pulando pra frente Pulando pra trás Eu vou girando de um pé só e não posso cair Ah, sou feliz Porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz Porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Olhando pro lado Olhando pro outro Eu vou dançando bem mole É só pra você rir Olhando pro lado Olhando pro outro Eu vou dançando bem mole É só pra você rir Olhando pra cima Olhando pra baixo Eu vou gritando aleluia pra você Olhando pra cima Olhando pra baixo Eu vou gritando aleluia pra você Ah, sou feliz Porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz Porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Pézinho pra frente, pézinho pra trás Eu vou girando com o dedo na ponta do nariz Pulando pra frente, pulando pra trás Eu vou girando de um pé só e não posso cair Olhando pro lado, olhando pro outro Eu vou dançando bem mole, dá só pra você rir Olhando pra cima, olhando pra baixo Eu vou gritando aleluias pra você ouvir Ah, ah, sou feliz Porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz Porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz Porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz Porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim O... O... Transcrição e Legendas Pedro Negri